Me sinto fracassada como mulher Me ajude a esquecer o Maximiliano, por favor Você se importou tão pouco de eu ter me casado com outra Eu vou lutar muito pra poder te dar lucas Se puder a ser mais forte que tu, na noite não toleria Vamos de amor Nós temos que seguir em frente e enganarmos essa tristeza Se você se sente capaz De perdoar o Max Depois de tudo que eu te fiz Eu é que não vou continuar com a hora de que até certo ponto É injusto com os irmãos de dança Obrigada, por favor Você está grávida Por o que deixaste aqui Jogando a ser forte para convencerme que já me olvidé de ti Mas eu só sou de carne e hueso E te sigo amando até os huesos E me estou morrendo, estou morrendo Por um beço Que eu não estou aqui Outra vez Por favor Quando você escutar, você ficar me ilumina Eu vou te esperar aqui no show E eu preciso falar de um jeito com você Estou morrendo e tu lo sabes, me conheces, eu te amo E aunque tu me dane até, eu sigo estando aqui a tua lado Tu fantasma está em meu quarto Que eu lhe digo, baby, eu te extraño tanto Eras minha amiga, a veces penso que há errores Que são pra hacerte melhor, mas este não é o caso Recuerda quando me chorar, que não volverai De aqui, não é impossível Assim te amo e eu me amare E esta será a última vez que vou a querer um besote Que já não me toca a mim Que já não me vas a dormir Se amassou a trajera de minha boca Por que me pagaste assim Dime como que odiou Por o que deixaste aqui O amor a ser forte É por vencerme Que já me olvide de ti Pero sou a sombra que eu me peço E te sigo amando Estar no hueso Se me estou morrendo Estou morrendo Uma ligação pra Diana de ontem E te sigo amando Obrigado.